Peita agora, para não peitar na hora Eu fui na criança, desde pequenininha no colégio Eu estava no colégio, queria fazer cocô, tinha que ir para casa Bom dia, classe Bom dia, classe Bom dia, classe Bom, hoje a gente vai rever a tabuada do 8 Quem fez a tabuada do 8? Eu, eu, eu Então, por favor, pode começar 8 vezes 1, 8 8 vezes... Não, fala que... Eu quero ir no banheiro, eu posso ir para a minha casa? Ferdinando, por que você não usou banheiro da escola? Porque eu só consigo fazer cocô em casa Me traumatizou muito Uma vez eu fui fazer a prova vestibular também Eu já estava mais velhinho, mais adolescente No dia da prova eu quis fazer cocô e tive que ir embora para casa também Perdi a chance da minha vida e quero entrar para uma faculdade, né? O cartão resposta está anexo à prova A prova não é possível fazer a consulta a mais Ah, não Mas eu estou com um problema Ô, fiscal Posso ir embora? Meu nome Você chegou agora, já fez a prova? Não, não fiz, não Ô, 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 ô Já fez a prova? Não fiz, não Vai embora, vestibulação ano que vem Não tem problema, não Valeu Eu já, já tentei de tudo Eu já tentei em psicologia Esse é o famoso caso do cocô traumático Você tem que exteriorizar seus medos, garoto Cague agora Cague, você pode Não dá, não dá, doutor Não dá Eu sou merda, garoto Uma merda Eu sou merda Eu sou merda Eu sou merda Agora você vai fazer cocô Faça cocô Faça cocô Faça cocô Tá vendo? Eu tentei regressão Onde você está? Roma Antiga Na minha casa Que que você está fazendo? Cocô Cocô Tentei até macumba, já Nesse fim vai ter que colocar Três cocô Nó é cruzilhada Não dá Eu não tô conseguindo fazer cocô Nem que seja força Porra, se eu fizer minha chuva Eu vou explodir, porra Fode Mas o pior das hipóteses Eu tinha sempre a minha casa Até que um dia aconteceu Uma coisa terrível Ferdinando, meu filho Tu não vai acreditar, Ferdinando Ferdinando Sabe aquele concurso que nós mandamos a carta, filhão? Ferdinando 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 Meu pai já tinha arrumado inquilino pra outra casa. Eu não teve jeito. Eu tive que fazer cocô na casa velha. Eu tive que invadir a casa pra fazer cocô. Não teve jeito. Quando eu entrei na casa e fui fazer cocô na casa, eu acho que ouviram um barulho e chamaram a polícia. Tadufa, foi isso, mulher? Ai, meu Deus. Por que ele foi? Meu Deus. Mas isso me limpa! Eu fui preso por invasão de propriedade privada. Hoje em dia eu tô na cadeia e faz muito tempo que eu não consigo fazer cocô. Eu tô desesperado. Eu não preciso fazer cocô. Ai. Pois é, garotada. Não se esqueça de mim, senhor Cocô, e não se esqueça do meu. Merda acontece. Semana que vem tem mais. E os bruxos tão lá fora tão...